O Israel está no centro da cidade, Israel. E como está a situação aí no centro? Tem algum estabelecimento já aberto ou ainda não? Algum comerciante já por aí? Bom dia novamente. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana. Estou aqui no centro de Três Lagos. Por enquanto, a movimentação é bem tranquila por conta do horário, né? O comércio abre sempre às oito horas, quando a movimentação é mais intensa. Agora, algum ou outro comerciante que estão aqui em frente às suas lojas fazendo a sua limpeza para ir abrir as portas? A gente fica aqui na expectativa para saber aí se realmente o comércio de Três Lagos irá abrir as portas nesta segunda-feira, 14 de junho de 2021. Ana, vamos falar de boletim Covid, né? O boletim epidemiológico que é divulgado diariamente pela Prefeitura de Três Lagos. Neste final de semana, Três Lagos registrou 240 casos positivos para a Covid-19. É isso mesmo. De sexta a domingo, foram aí totalizando 240 casos de Covid-19. Três Lagos totaliza com isso 16.785 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Outro número que, infelizmente, ainda continua alto é o de óbitos, viu, Ana? Nesse último final de semana, nove pessoas morreram em decorrência da Covid-19 aqui em nosso município. A taxa global de ocupação dos leitos Covid continua alta ainda. Nós estamos com 99% da taxa de ocupação dos leitos, tanto da UPA quanto do Hospital Auxiliadora, né? A UPA se transformou em hospital de campanha, como todos nós sabemos, para dar aí atendimento à Covid-19 e lá no Hospital Auxiliadora também a situação está bastante complexa, porque a lotação está máxima. Bom, Três Lagos já imunizou apenas 9,97% da sua população. Foram aplicadas 50.262 doses, pessoas que já receberam a primeira dose 37.993 e pessoas que receberam a segunda dose 12.289. Como eu disse, Três Lagos imunizou aí a sua população apenas 9,97% da sua população. E a gente lembra, novamente, que a campanha de vacinação contra a Covid está em andamento. Em nosso portal JP News, existe lá a lista das pessoas que podem receber aí a primeira dose. Inclusive, as pessoas que já receberam a primeira dose devem buscar aí a segunda dose, conforme o cronograma do Plano Nacional de Imunização, que é o PNI, que foi feito, ele foi elaborado pelo Ministério da Saúde, onde todos os municípios da federação devem seguir esse PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, e também aproveitar que eu estou falando de imunização, reforçar as pessoas que também estamos aí em campanha também da imunização do vírus influenza H1N1. Também existe uma lista de grupos prioritários para que possam também tomar aí, ser imunizados contra o vírus H1N1.